E bora falar sobre o final de Manifest, eu separei aqui alguns tópicos que eu queria abordar com vocês aqui no vídeo e eu deixei esse vídeo todo separadinho em tópicos, então se você quiser pular para alguma parte específica, algum tópico específico, é só vir no menu aqui embaixo e clicar no tempo daquele tópico que você quer. Lembrando que esse aqui é um vídeo 100% com spoilers, tá? Então se você ainda não terminou de assistir a série, fecha esse vídeo e só abre de novo quando você terminar tudo. Eu avisei, hein? Vou começar a abrir a boca aqui. A segunda parte da quarta temporada já começou então com um grande salto temporal e esse não foi o único salto temporal ao longo desses 10 episódios. O que para algumas pessoas pode ter ficado parecendo que foi um final corrido. E na verdade foi, né? Porque o Jeff tinha em mente fazer mais duas temporadas e não uma só. Mas honestamente, na minha opinião, ele conseguiu se virar bem para finalizar a série dessa forma e ainda assim conseguir deixar a história interessante. Isso quer dizer que eu gostei de tudo nesse final? Não, mas eu vou deixar para falar da resolução lá no final do vídeo. O tópico que eu quero começar falando então é sobre o ritmo e sobre o quão interessante a história conseguiu se manter ao longo desses episódios. Pois bem, eu aguardava por um final um pouco mais frenético. Eu esperava os passageiros mais ativos e a cada episódio que fosse passando, eles fossem descobrindo coisas que explodissem a nossa mente. A gente teve sim mais passageiros envolvidos com a história, mas a parte das descobertas que explodem a nossa mente, eu não acho que teve tanto assim, principalmente se a gente for comparar com a terceira temporada. A terceira temporada trouxe a Eureka, trouxe a história da Arca de Noé, trouxe a cauda do avião, trouxe o bote-salva-vidas. Vocês entendem a diferença? A terceira temporada foi recheada de ação e de novas descobertas, coisas que deixavam a gente com a mente fritando e era isso que eu esperava para esse final da série. E o que veio para a gente nesse final? Passageiros presos, sem poder fazer muita coisa, todos eles, né? A galera resolvendo os chamados do jeito que podiam e o dia da morte chegando. Então até para resolver os chamados, não teve toda a ação que poderia ter, justamente por causa disso dos passageiros estarem presos em boa parte da temporada. Quando eu comecei a assistir essa segunda parte da quarta temporada, que eu vi que eles estavam presos, eu pensei, ah, eles estão presos agora, mas lá para o terceiro episódio eles já devem arrumar um jeito de sair. E aí sim, o bagulho vai pegar fogo. Mas não foi assim. Eles permaneceram presos até o sétimo episódio dessa segunda parte. Ou seja, sobraram apenas três episódios com eles, entre aspas, livres, né? Porque nem todos saíam lá de dentro daquele lugar. Então eu não achei a segunda parte entediante, longe disso. Até porque eu assisti quase que tudo de uma vez. Eu só esperava um ritmo muito mais frenético e descobertas gigantescas. Mas eu acho que as descobertas gigantescas já tinham sido feitas lá na terceira temporada. Aí não sobrou mais muita coisa para essa. Mas por falar em descobertas da terceira temporada, vamos entrar em um tópico aqui que é algo que, infelizmente, não fez muito sentido no final da série, que é o bot salva vidas. Na terceira temporada, a Olive fez essa descoberta de que todas as pessoas que morriam e voltavam juntas eram julgadas juntas. Tanto é que aqueles três bandidos lá da temporada também morreram juntos e depois voltaram juntos e depois morreram de novo. Porque eles haviam sido julgados juntos, então os três morreram. Partindo desse princípio, os passageiros do avião achavam que eles também estavam todos sendo julgados juntos. E que só com todo mundo fazendo as coisas boas, seguindo os chamados, eles conseguiriam se livrar do dia da morte. Só que aí o final da série veio e falou assim para a gente Ih, esquece esse negócio de bot salva vidas. Vamos parar para analisar aqui como é que foi lá com os três bandidos e comparar como é que foi com a situação do avião. No final da história deles, dois dos bandidos tinham se arrependido de todos os males que eles tinham feito e um deles não, continuou lá com o coração ruim. Então, esse do coração ruim morreu. E os outros dois que se arrependeram deveriam ter sobrevivido. Mas não, eles morreram logo em seguida porque eles três estavam sendo julgados juntos. Ou seja, assim também deveria ter sido com a galera do avião. Porque mesmo que a gente pense, ah, é porque a maioria das pessoas do avião fez coisa boa, seguiu os chamados, então a balança acabou pesando mais para o lado positivo. Se fosse assim, os bandidos também eram para ter sobrevivido, porque dois deles, entre aspas, se salvaram e um que continuou ruim. Ou seja, a maioria se tornou boa, então era para eles terem se salvado. A balança deles também pesou mais para o lado positivo. Então, se a maioria ali dos bandidos se tornou boa e ainda assim não conseguiu se salvar, por que a galera do avião, a maioria se tornou boa e eles conseguiram se salvar? Eu fiz essa pergunta, mas eu mesma tenho a resposta. É uma pena que a resposta dela é ridícula. Era para todos terem morrido? Porque a morte foi lá atrás deles para pegar todo mundo. Vamos recapitular aqui. As pessoas de coração ruim começaram a explodir, certo? Certo. Só que nem todo mundo explodiu. Ficou uma galera lá que foi a galera boa, a galera que seguiu os chamados. Quando foi com os bandidos, a princípio só um deles tinha morrido e depois a morte veio e pegou os outros dois. No avião, depois que todo mundo que tinha que ter explodido explodiu, veio a morte para pegar o restante das pessoas que não tinham explodido, que afinal de contas todos estavam sendo jogados juntos. E aí o que aconteceu? Ben e Mickey começaram a falar na cara da morte. Deixa a gente em paz. Nós seguimos todos os chamados. Nós não somos perfeitos, mas fizemos tudo o que podíamos. Isso não é o suficiente. E a morte foi embora. Essa, para mim, foi a cena mais ridícula de toda a série. É com muito pesar no coração que eu digo isso, porque eu amo demais essa série, mas não dá para passar pano para essa cena. Essa cena foi ridícula e sem sentido. Se era bot salva-vidas, era bot salva-vidas e acabou. Se era todo mundo sendo julgado junto, era todo mundo sendo julgado junto e acabou. Você não pode jogar uma informação tão importante como essa, basear toda a história a partir dali nessa informação e depois tratar essa informação como se não fosse nada. Bot salva-vidas, no final, não era nada. Ah, mas é que eles derrotaram a morte. Você está de brincadeira comigo? Eles derrotaram a morte falando umas verdades na cara dela, é isso? Mas, enfim, no final, todo mundo que foi bem julgado sobreviveu e a galera mais escrota é que morreu. Eles sumiram do avião. Entre eles, a nossa vilã Angelina. Por falar em Angelina, eu achei que ela seria uma super ameaça nessa segunda parte da temporada. Eu achei que ela com a Safira na mão ia se tornar uma super vilã, poderosíssima. Mas o fato dela não ter se tornado uma super vilã, pra mim, pelo menos, foi algo positivo. Porque eu acho que uma pessoa, assim, tão poderosa, em meio a tudo aquilo da série, não combinaria muito com a temática. Ela só ser capaz de se projetar nos lugares, parecendo as outras pessoas, pra mim, já era ok. Eu só não entendi muito bem por que ela só conseguia se projetar como uma pessoa que aquela outra pessoa ama. Vocês entenderam isso? Se a Safira era super poderosa, por que ela não poderia se projetar como uma outra pessoa qualquer? Ou será que ela podia, sim, mas que ela sabia que não funcionaria porque aquela pessoa ali só daria ouvidos a alguém que ela ama? Também pode ser isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm alguma explicação diferente. Mas, enfim, a Angelina, nesse final de temporada, mais ficou parecendo uma doida fanática religiosa do que, de fato, uma super vilã. Quer casar, a menina casou com o Egan, gente. Foi tão idiota esse negócio do casamento. Ô besteira, meu Deus! E como ela fez e falou um monte de besteira, né? Matou um monte de gente, obviamente, ela não estava entre as pessoas que foram perdoadas e voltar. E tem uma outra pessoa que, na minha humilde opinião, também não merecia ter voltado, não. Você já deve até saber quem é, que é o meu ranço maior, que é o Egan. O Egan foi escroto ao longo de toda a vida dele. Prejudicou várias pessoas, fez um monte de merda. E nos 45 do segundo tempo, ele fez alguma coisinha boa. Aí ele se salva? Ah, gente, peraí. Quando o Ben e a Mick estavam dando um chega pra lá no Anjo da Morte, ele devia ter virado pra eles dois e falado assim, Beleza, eu vou, mas esse Zé Dodinho aqui vem comigo. Então, eu não achei muito justo o Egan ter se salvado. Claro que isso pode ser o ranço falando, porque cada atitude que ele teve ao longo de todos os episódios em que ele apareceu me dava raiva. O cara mais escroto. Mas pelo menos ali no finalzinho, quando eles voltaram, ele demonstrou que pelo menos estava começando a ser diferente, porque ele já ligou direto pros pais dele. Mas enfim, eu achei show as pessoas que morreram ao longo do caminho terem voltado junto com os outros, né? Porque eles não tinham culpa de nada, eles não conseguiram participar do processo, e foi ótimo que eles tenham voltado sem lembrar de nada também, sem nenhum trauma. Principalmente o Carl, né? Que antes ele tinha perdido praticamente toda a infância dele, perdeu 5 anos da vida dele, e agora ele voltou sem nenhum trauma, podendo aproveitar a vida dele direito, e agora até vai ficar curado, né? Porque a Sam vai conseguir curar ele. Ponto pra série. Eu só fiquei triste que a Olive não vai poder ficar com o T.J. Tadinha, não é bichinha. Se bem que ela nem se lembra que já namorou ele, né? Ah, é verdade. Ah não, mas ele lembra. Oh, o bichinho vai ficar triste. Ele já arrumou outra mulher ali no aeroporto mesmo, mas vai ficar triste ainda, porque ele ainda é apaixonado pela Olive. E por falar em Olive e T.J., vamos ao tópico casais. Primeiramente, só uma coisinha. Chupa, shippadores de Mick e Jared, aqui é Mick e Zeke, porra. Você que shippava Mick e Jared, por favor, não fique chateado comigo, é que eu precisava compartilhar a minha felicidade e grande surpresa dela ter terminado a série com o Zeke. Quando o Zeke morreu, eu fiquei tão revoltada. Mas tão revoltada. Eu achava que a série tinha feito isso só pra forçar a Mick e o Jared, sabe? Porque os fãs gostavam da Mick e do Jared, não sei o quê. Então, pra mim, eles tinham matado o Zeke pra fazer ela ficar com ele no final. E a série vem e me surpreende dessa forma positiva, maravilhosa, trazendo, entre aspas, o Zeke de volta, fazendo eles terminarem a série juntos, mostrando que eles são almas gêmeas mesmo. Ai, que coisa linda. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz pela Mick e o Zeke. Isso não quer dizer que eu ache que o casal Jared e Dreia faz sentido, porque eu não vejo nenhuma química entre eles. Mas é claro que também não dava pra terminar a série com o Jared sozinho. Seria muito cruel, porque ele é um cara muito legal. Ele merecia ter alguém legal também. E como a Mick falou, que tinha os mesmos planos pro futuro que ele. Que é a Dreia, mas química eu não vejo. Então, eu fico feliz do Jared não ter terminado a série sozinho. E mais feliz ainda da Mick ter ficado com o Zeke. E também tivemos um quase casal, né? Vocês tanto falavam sobre Samvi e Ben que rolou. Rolou e eu achei bem besta. Porque claramente eles não eram apaixonados um pelo outro. E eles mesmos falam isso, né? Quando eles vão lá conversar sobre o que aconteceu. Eles falam que ainda eram apaixonados pelos antigos companheiros deles. Pra mim, eles terem ficado juntos naquele momento ali foi só uma forma do roteiro fazer a alegria dos fãs, sabe? Porque tinha muita gente que shippava a Samvi com o Ben. Muito. Aí o roteirista, vamos fazer essa galera ficar feliz um pouquinho? Bota eles pra darem uns beijinhos, fazer umas coisas. Pronto. Só adiantou pra fazer a galera ficar feliz mesmo. Porque não fez diferença nenhuma pro restante da série. Inclusive pro final. Porque ele terminou junto com a Grace. Por falar em final, vamos ao nosso último, mas não menos importante, tópico. O final e as questões não resolvidas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a resolução, né? Que é aquele momento em que eles voltam pro dia em que eles deveriam ter pousado. Algumas pessoas não voltam. Só voltam as pessoas que se provaram boas. Eu adorei. De verdade, eu achei a resolução linda e super emocionante. Eu não pensaria em um desfecho melhor do que aquele. Pensa comigo. Se eles tivessem só impedido o fim do mundo e tivessem continuado naquela linha temporal, o que ia acontecer? Eles iam continuar a ser odiados e perseguidos por todo mundo, né? Que as pessoas tinham horror aos passageiros do 828. Muitas pessoas inocentes teriam morrido. Eles teriam perdido pessoas que eles amam. Eles mesmos teriam perdido muito tempo de vida. E eu não me refiro só aos 5 anos que o avião ficou desaparecido. Mas o tempo que eles ficaram fazendo, seguindo os chamados e tentando resolver a data da morte. Então o desfecho ideal era esse. Sem tirar nem pôr. Eles voltarem pro dia em que eles deveriam ter pousado. E sem a presença da galera escrota. Perfeito. Agora, o desfecho foi perfeito. Mas o final da história não trouxe as respostas pra todas as questões que foram levantadas ao longo da série. A série levantou muitas questões ao longo de todas as suas temporadas e ela não conseguiu trazer uma resposta legal pra todas. Nem só resposta legal. Ela não trouxe resposta nenhuma pra algumas delas. Nós sabemos o quê? Sabemos que o que aconteceu ali foi algo sobrenatural, né? Vindo do divino e não um fenômeno científico. Nós sabemos, por suposição, que os chamados vêm do divino, ok? Sabemos que a safira ômega é diretamente ligada ao divino e por isso que as pessoas conseguiam produzir chamados através dela, ok? Na minha opinião, não faz muito sentido, mas ok. Mas nós não sabemos por que a galera do avião aqui seria responsável ou não de trazer o fim do mundo. Outra, a história também não trouxe uma relação exata da arca de Noé com tudo aquilo que estava acontecendo. E não, o avião não era a nova arca de Noé porque se o mundo acabasse, mesmo que eles estivessem em cima do avião, eles não iam ter onde pousar porque era tudo lava. Todo mundo iria morrer mesmo. Então o avião não era a nova arca de Noé. Alguns outros detalhes que foram aparecendo ao longo das temporadas, como, por exemplo, o avião estar no fundo do mar. O avião nunca caiu no mar. Por que ele estava lá? Não sabemos também por que o capitão sumiu de novo com a Fiona naquela tempestade. Onde é que eles foram parar? Como que o capitão apareceu lá dentro dos destroços do avião que estava lá na Eureka? Também não sabemos por que o carro sumiu e voltou mais velho. Várias pequenas questões, infelizmente, não foram resolvidas. Questões que foram vindo ao longo da série inteira, não digo só dessa temporada. Mas ainda bem que as suas respostas não impactam de forma significativa no final. Seria ótimo que a série respondesse essas questões? Mas, obviamente, todo mundo estava esperando as respostas delas. Mas o fato de não ter respondido não faz com que a gente deixe de entender o contexto geral do que aconteceu ali. Que foi que eles foram escolhidos para fazer esse teste divino que traria ou não o apocalipse para a Terra. Se fosse para resumir a série em uma frase seria a galera que foi escolhida para fazer um teste divino e trazer o apocalipse ou salvar o mundo. Não foi perfeito em todos os detalhes, mas o final me agradou sim. Eu estou feliz. E você, o que você achou? Me conte aqui embaixo nos comentários. Já vi pessoas aí na internet que odiaram o final justamente por causa dessas questões não respondidas. Mas já vi gente falando que gostou bastante, que se emocionou muito, que até chorou. Você é de qual time? Me conte aqui. Faz favor de se inscrever aqui no canal porque a Manifest já acabou. Mas por aqui eu falo de várias outras séries super legais, tá? Beijinhos e até a próxima.